Com uma área de intervenção de 62 hectares, o Parque Empresarial Industrial STI foi concebido para responder à crescente procura e necessidades da Zona Sul de Angola. Localizado na Estrada Nacional Lubanco-Cunene, quilómetro 12, na cidade de Lubanco, província da Huila, o Parque Empresarial Industrial STI vem também dar resposta direta e indireta a todo o território nacional. Equipada com infraestruturas de elevada qualidade e tecnologia de última geração, esta plataforma industrial, logística e de gestão de serviços criará cerca de 3 mil postos de trabalho e terá uma área bruta de construção de 113 mil e 600 metros quadrados. Este complexo estruturado tem gestão direta das empresas STI, SRR e Imosu. Concebido com uma grande visão a nível nacional e internacional, o Parque Empresarial e Industrial STI será constituído por fábricas de moagem de milho, moagem de trigo, ração animal, óleo vegetal, sabão, batata frita e puré, biscoito e bolacha, estruturas metálicas, armazéns de estoques, plan SRR Transportes, uma estação de serviço, concessionário e oficinas STI, STI Autopeças, Imosu Trading, um cash and carry, a sede da STI e um refeitório e zona de convívio. Em frente ao Parque Empresarial e Industrial STI, destaca-se ainda ao estaleiro central da Imosu. Com uma área bruta de construção de 21 mil e 400 metros quadrados, a fábrica de moagem de milho e a fábrica de moagem de trigo terão uma produção diária de 600 toneladas. Este tipo de unidade vai originar um elevado desenvolvimento no setor agrícola e das povoações rurais na zona sul de Angola. Prevê-se mesmo que a longo prazo se torne num motor de equilíbrio do comércio de cereais, que é hoje uma das atividades determinantes da economia internacional. A fábrica de ração animal terá uma produção diária de 50 toneladas e ocupará uma área bruta de construção de 4 mil e 800 metros quadrados. A fábrica produz alimento para gado e para animais de estimação, existindo dois tipos principais de produto, a ração composta e a forragem. Com uma área de implantação de 6 mil metros quadrados, a fábrica de óleo vegetal terá uma produção diária de 350 toneladas. Os óleos vegetais são utilizados como óleos de cozinha, pintura, lubrificantes e outras aplicações. A fábrica de sabão, com uma implantação de 4 mil e 800 metros quadrados, terá uma produção diária de 150 toneladas. A fábrica de batatas pré-fritas congeladas e puré irá produzir 1.500 kg por hora de batata pré-frita congelada aos palitos, 300 kg por hora de batata frita às rodelas e 800 kg por hora de puré de batata. Trata-se de um produto de alta qualidade e principalmente elaborado com matéria-prima nacional. A fábrica de bolachas e biscoitos, com uma área de implantação de 4 mil e 800 metros quadrados, irá produzir 500 kg de bolachas e biscoitos por hora. Aqui serão produzidos 4 tipos de bolachas e biscoitos, oferecendo ao mercado uma maior variedade de produtos e sabores. A fábrica de estruturas metálicas terá uma área de implantação de 15 mil metros quadrados. Equipada com maquinaria de última geração, irá produzir estruturas metálicas para a construção civil, industrial, naval e automóvel. Terá também uma zona de produção de estruturas de metais leves e execução de superfícies em vidro. O Parque Empresarial Industrial STI terá também 10 mil metros quadrados de armazéns de estoque, com capacidade para um volume de estoque de 60 mil metros cúbicos. Com uma frota de 160 veículos pesados, a SRR Transportes oferece aos seus clientes uma vasta mobilidade a nível nacional e internacional no transporte terrestre de cargas secas e líquidas. Todos os veículos estão equipados com tecnologia de última geração a nível de comunicação via rádio e localização em GPS, proporcionando assim uma maior segurança no transporte. Uma estação de serviço com uma área de implantação de 7.500 metros quadrados que assegura o funcionamento dos transportes que operam no parque. Com uma área de implantação de 6.000 metros quadrados, a Concessionária Oficinas STI dispõe de oficinas modernas equipadas com tecnologia de última geração. Oferece aos seus clientes serviços altamente qualificados e certificados pelas grandes marcas automundiais. Experiência em manutenção, pintura, bate-chapa, reparação e recaustagem em veículos ligeiros, pesados e equipamento pesado. Dispõe também de um stand exterior e de um showroom interior. A STI Auto Peças é um espaço com 1.200 metros quadrados de área coberta. É composta por uma grande variedade de peças genuínas de multimarcas para veículos e equipamentos pesados. Tem venda direta ao público em geral e fornecimento à STI Oficinas Auto. A ImoSul Trading opera na área da importação, exportação e comercialização de produtos alimentares de alta qualidade e certificados. Este espaço logístico e ponto de venda terá uma área de implantação de 14.000 metros quadrados. Um cash and carry mais com uma área de implantação de 11.200 metros quadrados. Esta zona destina-se à venda direta aos consumidores de todos os produtos produzidos nas fábricas do parque. E também de outros produtos comercializados pela ImoSul Trading. Este espaço será também um ponto de encontro, visto ter vários ramos de comércio de oferta ao consumidor, desde a pastelaria, restaurante, agências bancárias, comércio de artigos de desporto e pesca, comércio de artigos para o lar e outros. Esta é, por isso, uma área comercial polivalente. O edifício-sede da STI, um edifício moderno, onde se centram os serviços de gestão do parque e a sede geral de todas as empresas do grupo, albergando todos os quadros da administração. Com uma área de implantação de 1.580 metros quadrados e 3.790 metros quadrados de área bruta de construção, este edifício é composto por restos de chão, mais 5 andares. Em frente ao Parque Empresarial e Industrial STI, o estaleiro central da ImoSul, com uma área bruta de construção de 8.800 metros quadrados, prevê criar mais 1.350 postos de trabalho. Aqui estarão representadas várias atividades relacionadas com a construção e engenharia. Destaque para a carpintaria e serralharia, o edifício-sede da ImoSul e a central de Betão. A ImoSul é a empresa mais recente do grupo STI. Foi criada em 2009 com o objetivo de ajudar na reconstrução nos programas habitacionais e de infraestruturas a nível nacional. A ImoSul tem como publical o setor privado e público e abrange múltiplas áreas na construção civil, proporcionando aos seus clientes serviços altamente qualificados e um resultado final de excelência. O Parque Industrial e Empresarial STI e o estaleiro central da ImoSul vêm assim criar postos de trabalho, gerar riqueza, potenciar o desenvolvimento económico da zona e dar resposta às necessidades de todo o território nacional. STI Parque. Empresarial. Industrial. E serviços. Lubango. Angola. Estimulado. 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 Est